Na minha opinião, esse ticket de 72 horas é o que compensa mais pelo preço, custa 1.500 ienes, ou 15 dólares, 5 dólares por dia, ou seja, cada trecho de Subway custa em média 2 dólares, então se você pegar 3 Subways por dia, já compensa você fazer uso desses 72 horas. Agora o de 24 horas e 48 horas, custa respeitivamente 800 ienes e 1.200 ienes, 8 dólares e 12 dólares, vale a pena fazer umas continhas para ver se vale a pena ou não usar esses menores aqui. Onde é que você compra esses tickets aqui? No próprio aeroporto, saindo no aeroporto de Narita, por exemplo, o teu desembarque do sul ou do norte, fica bem na frente do desembarque do sul, aqui fica o seu localzinho de venda daquele ticket lá. E para você pegar o trem, para ir para o aeroporto, você tem que descer essa escada rolante, aqui como eu só tenho imagem dessa escada rolante aqui, dessa escada rolante aqui. Descendo ela, você vai chegar até a plataforma do trem. Desuso muito, o próprio avendedor do ticket fala, é Yellow Line, segue a Yellow Line, você vai e não tem erro. É bem fácil de você conseguir chegar e se localizar lá. Espero que gostem.